Hello people! Meus amores, tá tudo bem aí com vocês? Eu sou a Leoa e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Castelo da Leoa e dando início, amores, a esse vlog de produção aqui pra vocês, hoje eu venho trazendo um jogo de banheiro muito fácil, rápido e mega econômico e vou passar tudinho aqui pra vocês o resultado da minha produção. Meus amores, tô trabalhando aqui com esse modelo, quer dizer, já trago aqui a minha produção finalizada, eu fiz esse jogo de banheiro de forma um pouquinho diferente, trabalhando, agregando aqui essas cores também de forma diferente e fiz algumas modificações pra ele ficar um pouco mais econômico, tá? Mas temos aqui no nosso canal o modelo original do tapete oval, que é o mais vendido do momento, queridinho, né? E eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link do passo a passo pra vocês que realmente acompanharem e gostarem pra vocês estarem se inspirando em fazer bastante esse modelo, porque ele realmente é sucesso de vendas, é fazer e vender. Claro, como eu disse, eu tô trazendo aqui o meu jogo de banheiro de forma um pouco diferente, fiz algumas modificações, mas dá pra você acompanhar e também, se caso você ainda não tenha feito, não conhece, dá pra você acompanhar a videoaula, se você consegue, né? Ir fazendo as suas modificações, mas se caso houver aqui alguma iniciante com crochê ou até mesmo alguém que não consegue fazer adaptação, adaptação, modificação e eu perceber que vocês gostaram aí bastante, em breve a Leoa vem trazendo novidades pra tá inspirando aí vocês. Combinado? Simbora então! Trabalhei aqui, amores, tudo com cones abertos, tá? Então, realmente, esse modelo, ele é maravilhoso, tá? Ele é muito fácil, ele é rápido de ser confeccionado e mega econômico, porque dá também pra vocês trabalharem aí com as sobras de barbantes de vocês, porque gasta bem pouco material e vai trocando aí as cores, porque como é bem colorido, no final o resultado é bem pouco mesmo de cada cor que vocês vão precisar aí pra seguir na produção de vocês, trabalhando com essa lindeza aqui de jogo de banheiro. Combinado? Simbora então, porque se você chegou aqui agora e ainda não faz parte do nosso clã, família de leoas brabas, fortes, corajosas, com artesanato com crochê, eu já te convido clica aqui em se inscrever e ativa o sininho de notificações em todas, pra que você não perca nenhuma novidade a Leoa tá trazendo assim, correndo pra vocês, cada dia um novo conteúdo diferente, uma novidade diferente e claro, já vai deixando aí o seu super like aqui no nosso vídeo e se puder, já vai aí participando, deixando opiniões no campo de comentários, porque a Leoa ama o carinho e a participação de todas vocês. Então, let's go! Roda a vinheta, amores! Meus amores, vou passar pra vocês a lista de materiais, tá? As cores que eu segui trabalhando aqui na minha produção. E claro, amores, essas cores aqui faz o maior sucesso aqui no meu ateliê, no meu castelo, que é as cores bem coloridas, né? Candy colors, bem arco-íris. Eu amo demais trabalhar com essas cores e aqui, as clientes também amam muito os modelinhos que eu sigo trabalhando, fazendo aqui essa harmonização de cor. Mas, como eu disse, é novidade, é a primeira vez que eu tô trazendo aqui pra vocês esse modelo com essas combinações de cores. É bem parecido com o modelo original, mas vocês vão ver que tá bem diferente. Então, é isso. Trabalhei aqui, meus amores, tudo com cones abertos, como eu disse, e foi tudo barbantes, fios de numeração 6, tá? Então, eu trabalhei aqui com essa cor, que é o verde água, e como eu disse, foi sobrinhas de barbantes. Alguns cones, claro, estavam aí bem cheios, né? Porque eu trabalhei aí em alguma produção anterior, não lembro, né? Não tem como lembrar, porque é muita produção, mas tava tudo aberto mesmo, porque é bastante trocas de cores. Então, também, eu usei aqui, essa cor, que é essa cor aqui, é o amarelo bebê, tá? Então, é essa cor que eu também precisei no meu jogo de banheiro. E aqui, também, essa cor é o rosa médio. Também, usei aqui, ó, o lilás forte. E também, o azul bebê. Então, essas foram as cores que eu trabalhei na minha produção com esse modelo, fazendo esse jogo de banheiro, que eu tô aqui, simplesmente, apaixonada, meus amores. Realmente, ficou assim, um joguinho de banheiro mais lindo da vida. E eu espero que vocês também gostem aí bastante. Realmente, vocês acompanhem pra ver tudo de pertinho, cada detalhe. Então, é isso. Eu vou tirar esses materiais, vou pegar aqui a famosinha, pra agora a gente ver quanto que foi gasto com materiais, né? E também vou passar pra vocês, como eu venho fazendo aí, em real, em dinheiro. Só pra gente ter uma base, mais ou menos, né? Se realmente, ficou aí mega econômico. Então, é isso. Let's go! Vamos trabalhar, meus amores! Meus amores, a famosinha já tá aqui. E eu, realmente, tava mega ansiosa pra trazer bem de pertinho pra vocês essa lindeza. Olha aqui, amores. Ah, eu tô apaixonada, de verdade. E eu não me aguentava de ansiedade pra mostrar pra vocês. Já tem algum tempo que eu finalizei aqui essa produção e eu, realmente, eu amei muito o resultado. Mas, né, como a leoa tava um pouquinho ausente, agora que eu tô aqui trazendo, correndo, essas novidades pra vocês, tudo de pertinho. Então, é isso. Vamos conferir aqui essa lindeza? Então, vamos tirar aqui, que é só pra ela não escurecer. Já temos aqui a famosinha, tá certinho. Zeradinha, tá, amores? Vou colocar aqui pra vocês, em média, o quilo do meu barbante. Lembrando pra vocês que é só uma simulação, só pra gente ter uma ideia do gasto com o material, com os barbantes, ordem 6. E, claro, a gente tem aí que fazer a nossa somatória, né, de tudo que envolve a nossa produção. Então, vou pôr a capa-tampa do vaso, pra vocês verem. E a capa-tampa do vaso ficou pesando 280 gramas, tá? Não vou falar o valor em real, porque é um jogo de banheiro. Então, a gente coloca aí depois tudinho, pra ver que quanto realmente foi gasto aqui de barbantes, e também em dinheiro. Então, agora, eu vou pôr um tapetinho aqui, pra vocês conferirem. Deixa eu tirar aqui a capa-tampa do vaso. Então, um tapete ficou 266 gramas. E aqui eu falo pra vocês, porque geralmente a gente faz tapete avulso ou parzinho. Então, ficou aqui, ó, em real, 5 reais e 90 centavos, tá bom? Um, eu fiz um pouquinho maior. Vamos ver qual que é. Ó, esse aqui ficou pesando 286 gramas. Então, em real, ficou 6 reais e 29. Já não lembro aqui quanto que ficou esse. Esse aqui ficou 286. E esse, 266. Viram aí, diferença de 20 gramas. E eu diminui somente ali, fiz uma alteração, que é bem pouquinha mesmo. Então, se fosse um parzinho, ó, 554 gramas, 12 reais e 19. Então, realmente, é um modelo mega econômico. E aqui, vamos pôr tudinho, tá? A produção da Leô aqui, com esse jogo de banheiro. E ficou assim, ó, 834 gramas, amores, num jogo de banheiro completo. Três peças. E o valor em real ficou aqui, ó, 18 reais e 35 centavos. Claro, como eu disse, tem mais coisas envolvidas, né? Embalagens e muito mais. Temos que fazer a somatória aqui, realmente, de quanto a gente precisa estar lucrando aí com a nossa produção, com o nosso trabalho. Então, é tudo sobre isso. Let's go! Vamos se inspirar em coisa linda, coisa maravilhosa, amores. Meus amores, sim, bora, então, ver aqui essa lindeza, né? Que, realmente, é um joguinho de banheiro, bem charmosinho, bem delicado, né? Olha isso aqui, essas cores. Gente, eu tô apaixonada. Dá vontade de ficar para mim, como dizem, né? Mas, não é possível. Então, aqui eu tenho a capa tampa do vaso e eu trago bem de pertinho para vocês verem. Depois, eu levanto aí para mostrar ele todo completinho para vocês, tá? Vou passar a medida para vocês, tá? Para vocês verem que ficou uma medida maravilhosa essa capa tampa do vaso. Ficou um joguinho, assim, com medida padrão. Só de fazer, eu já sei, por causa da quantidade aí de correntinhas e também quantidade de carreiras. Mas, ficou uma medida aí maravilhosa, né? Vamos conferir aqui juntas. Então, vamos ver aqui, ó. A capa tampa do vaso, ela ficou aproximadamente quase 59, tá? Praticamente 59 de comprimento por 45,5 de largura. Então, essa é a medida da capa tampa do vaso. E ela ficou assim. Olha que lindeza, eu amo esse bico de acabamento. E aqui, meus amores, eu fiz com um, dois, três, quatro bloquinhos, tá? De quatro pontos altos. E aqui, eu fiz uma, duas, três carreiras no verde água. Uma, duas, três carreiras no azul. E mais três carreiras no amarelo bebê. E também aqui, uma carreirinha aqui, ó, no rosa médio. E o bico de acabamento, eu fiz aqui, ó, no lilás forte. Que esse bico é maravilhoso. E agora, eu vou pegar o tapete pra vocês verem. Mas antes, tenho que mostrar aqui atrás, né? Não coloquei as pérolas ainda, tá? Que eu gosto de tá colocando aqui, ó. Pra dar um charme, né? Não sei se eu vou pôr a transparente, né? Ou se eu vou pôr aí em tons de verde ou azulzinha. Não sei, eu vou tá avaliando ainda. Fiz aqui a minha redinha, tá? É uma redinha muito fácil e também super econômica. Eu começo a redinha com dez. Então, dez, nove, oito, sete, seis, cinco e quatro eu terminei. Porque dependendo aí, às vezes eu paro com cinco. Mas quando eu não quero que fique muito aberto aqui, aí eu diminuo mais uma ou duas, tá? Quando é preciso. Então, ficou assim a minha redinha, tá? E aqui eu tenho o cordão, porque aí, né? Vai se encaixar aí na tampa do vaso da cliente perfeitamente. Então, aqui temos. Dá pra amarrar certinho. E vou pôr a pérola aqui. Vamos ver qual é a cor que a leoa vai tá pondo aqui, né? Pra dar um charme. Como já é bem colorido, acredito que eu vou pôr a transparente mesmo, tá, amores? Pra realmente não ficar tão, assim, né? Glamuroso. Vamos conferir aqui o tapete? Olha isso aqui, amores. Que coisa mais linda. Aqui tá assim, porque tá dobradinho. E a leoa é perfeccionista com isso. Por isso que eu passo bastante a mão. Mas ele é um modelo que realmente... Ele é maravilhoso, tá? Você joga... Opa! Vou bater aqui no suporte. Você joga, ele lacra. Então, eu gosto que os meus tapetes ficam assim, ó. Bem assentadinhos mesmo, né? Todo retinho, bem perfeitinho mesmo. E sou bem chata aqui, ó. Com essa divisão. Eu gosto que ela fique bem retinha. Então, aqui temos um tapete. E esse tapete eu fiz com um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos de quatro pontos altos, tá, meus amores? E aqui a sequência de carreira é a mesma da capa tampa do vaso. A única coisa que muda é a quantidade de bloquinhos, tá? Ali na capa tampa do vaso, a leoa fez com quatro. Nesse tapete eu fiz com seis. E aqui nesse outro, eu fiz com cinco, tá? Então, esse aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou mostrar ele pra vocês também. Mas, peraí, deixa eu medir esse maiorzinho. Só pra vocês também já terem uma noção aí, né? De quanto que mede esse tapete maravilhoso. Então, aqui temos 65, tá, amores? Por, de largura, 46, tá? Então, essa é a medida. Olha os detalhes dessas cores. Eu sou apaixonada aqui por essas cores. Eu amo demais. Olha, que lindeza. E já vou passar valor de venda também. Já vou deixar você tirar seu print. Que eu sei que tem muito, meus amores, que conseguem, né? Se inspirar através de print. Que amam dar aquele print maravilhoso. Então, aqui temos o outro tapete. Olha aqui como que ficou, né? Esse aqui. É igualzinho, tá, amores? A mesma sequência de carreiras. As trocas de cores são iguais. Eu quis fazer assim, dessa forma, pra ficar um joguinho aí completo, né? Um jogo de banheiro completo. E as cores aí, a mesma quantidade. A mesma sequência de trocas. Então, ficou assim, tá? Coisa mais linda de meu Deus. Olha isso aqui. Gente do céu, tô apaixonada demais. Eu sou suspeita em falar, porque eu amo, né? O meu trabalho. A gente tem que amar mesmo, porque é um dom recebido. Pelo sócio poderoso Deus lindo. Então, é tudo sobre isso. E o melhor ainda, é que a gente pode transformar esse dom em profissão, em renda. Então, eu faço tudo com muito amor, carinho e dedicação mesmo. Olha a diferença, amores. Bem pouquinha, tá? 64, esse aqui de cinco bloquinhos. Por 46 também. Olha aqui a diferença, que incrível, né? É bem pouquinha. Coisa de um centímetro. Bem pouquinho mesmo, porque também varia a tensão de ponto, tá? Como a Leoa segue em produção pra pôr em estoque pra pronta entrega, eu não sigo a produção aí no meu dia, né? Mesmo sendo um modelo de jogo de banheiro bem fácil, que eu consigo tá fazendo bem rapidinho mesmo, não é possível fazer ele tudo num dia só, porque eu tenho as outras demandas de trabalho, os pedidos de encomendas. Então, ficou assim, tá? Já passei a medida pra vocês. Me fale o que vocês acharam, se você gostou aqui dessa lindeza, dessa novidade, porque eu tô aqui apaixonada. No modelo original, a diferença é que lá eu faço algumas carreiras, né? De ponto alto fechado. Aqui eu não fiz, tá, amores? Aqui eu segui normal, fazendo as carreirinhas de bloquinhos mesmo, e só fiz uma carreirinha aqui fechada pra começar o bico de acabamento. Então, essa foi a alteração. E a alteração também foi nas cores, porque foi a primeira vez que eu trabalhei aqui fazendo, né, esse jogo de banheiro com essas cores. Então, realmente, é um novo jogo de banheiro completo aqui, né, que eu trabalhei na minha produção, e eu tô mega feliz com o resultado. E espero, claro, que você também tenha se apaixonado, assim como a Leoa. Então, deixa a sua opinião, o que você achou, e além da opinião, o nosso time aí de brabas, corajosas, que vai chegando aqui até quase o final, porque eu ainda vou passar o valor de venda, deixa também, além da opinião, deixa o nosso código, que hoje o nosso código do nosso time é o quê? Se você gostou bastante, tá aqui até o final, deixa aí pra Leoa, tá? Novamente, amores, um coraçãozinho aí lilás, porque esse bico de acabamento no lilás ficou a coisa mais perfeita. Esse joguinho, acredito que ficou zero defeitos, coisa mais linda. Então, agora, eu vou erguer aqui um pouquinho pra mostrar tudinho pra vocês completo, e também passar o meu valor de venda. Prontinho, meus amores! Fica à vontade, bata aquele print, se caso você consegue fazer, se inspirando através de print. Vou passar o valor de venda pra vocês, mas lembrando, tá, que eu estou trabalhando nesse final de ano com ressaca black, né, rosa, no meu store shop. Então, todo dia é uma mega oferta, uma nova novidade, que eu tento tá levando pra lá de tudo que eu tenho aqui em estoque disponível na pronta entrega. Amores, valor de venda, até o momento, eu vou estar trabalhando com valor normal, com esse modelo, né, assim, todo colorido, tá bom? a R$ 119,90. Leoa, como assim, né? Se é um modelo fácil, rápido e mega econômico. Meus amores, a gente tem que avaliar não só o material gasto, mas a nossa mão de obra também. Mas, em breve, eu venho falando sobre isso com vocês, até mesmo pra tá ajudando aí algumas iniciantes com crochê. Espero, claro, que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar a opinião de vocês. E o nosso código, Caleoa, falou aí, que é um coraçãozinho lilás, que eu vou amar, perceber que vocês realmente chegaram aqui até o final, acompanharam, gostaram e se inspiraram, meus amores, porque é tudo sobre isso. Deixa aí um super like no nosso vídeo e não esquece, se não for inscrita, se inscreva e ativa o sininho de notificações. Eu agradeço o carinho de todas vocês por chegarem aqui no nosso vídeo, blog de produção, até o final. Fiquem todas com Deus. Até o nosso próximo encontro, meus amores, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso como esse. E um grande beijo a todos, amores! E um grande beijo Vamos lá.